Então, nós fomos meio que surpreendidos pela compra aí da Square Enix do Canadá, a Square Enix de Montreal, que é a parte ocidental da Square Enix, pela empresa Embracer. Essa empresa, ela é a dona da THQ Nordic, que tem vários títulos, eles lançam bastante joguinhos, muitos são um tanto medianos, como foi o Biomutant e também teve o Darksiders 3, que é legalzinho, mas também é um jogo um tanto mediano. Mas, em geral, tem a THQ Nordic que lança joguinhos dela, nunca é algo muito predatório, assim, dos jogos que eu joguei, pelo menos, não são agressivos em microtransação nem nada do tipo. Então, eu espero que com essa venda, esses títulos sejam bem aproveitados, como Tomb Raider, por exemplo, que é um jogo que eu gosto muito, eu prefiro muito mais Tomb Raider que o Uncharted, por exemplo, por causa dos elementos do jogo de RPG, que te dá um pouco mais de liberdade, como eu já falei, eu acho o Uncharted um tanto linear. Então, eu acabo gostando mais de Tomb Raider, é uma franquia que eu gostei muito dos novos ares que ela tomou, né, a partir de Tomb Raider lá de 2013. E, assim também como eles compraram outros títulos, são mais de 50 títulos comprados pela Embracer, pela THQ Nordic, como o próprio Tomb Raider, Chief, Legacy of Ken, que é um jogo que muita gente gostaria de ver uma sequência, um remaster, mais coisa sendo feita, o que pode dar uma esperança, já que estava tão esquecido pela Square, e também a Eidos, que é a dona ali do Deus Ex, que pra mim é um RPG absolutamente incrível, ali estilo cyberpunk, muito bom mesmo, tá? E, entretanto, por que que esses jogos foram vendidos e vendidos a preço de banana? É isso que a gente vai comentar aqui. Mas eu vou já dar um spoiler. Sim, eles venderam isso pra investir em blockchain e joguinhos de NFT. Vamos pro vídeo. Então, né, como eu falei, esses jogos todos, esses são mais de 50 IPs que foram vendidos para Embracer, tá? Então, é muito título, e a compra, eu acho que foi um negócio que talvez os caras ficaram muito felizes com essa compra, porque, adivinhem, foi apenas 300 milhões de doletas a compra disso aqui. Pra efeito de comparação, a Sony comprou a Bung, por exemplo, que tem o Destiny como um título bem grande, por 3 bi. A Microsoft, vocês sabem, 60 e poucos bi. E por aí vai. São compras na casa dos bilhões desses jogos, são muito dinheiro envolvendo. E essa compra aqui é preço de banana, 300 milhões, cara. É um preço muito baixo mesmo. Isso aqui é um pouco acima do custo de produção de um GTA, por exemplo, que é um jogo que é um budget muito alto, mas é um único jogo. Então, você vê, tipo, eles pagaram 300 milhões pra levar Tomb Raider, Deus Ex, Tiff e o Legacy of Kain. Tudo bem, as outras franquias não são tão absurdas, né? Deus Ex é um tanto de nicho, Legacy of Kain tem seu sadosista lá do passado, é uma franquia tanto esquecida. Tiff também, não é um jogo muito incrível, mas o Tomb Raider é uma franquia de peso, do meu ponto de vista. É uma franquia que dá pra eles lucrarem muito em cima desses 300 milhões. Enfim, a THQ Nordic, né, a Embracer ali, ela não é muito ali uma empresa ruim. Tipo, os jogos dela não são sempre notas altinhas, você não vai ver jogo da THQ Nordic tirar 90, é muito difícil, tá? A maioria é 80, 70, mas elas não fazem trabalhos predatórios nos seus jogos, pelo menos, sem muito microtransação e tal. Pelo menos os que eu joguei, né, como eu falei aqui. Mas, né, essa venda foi tão barata, tipo, a Square já tava deixando meio que a empresa deles de lado, a Square Enix do Ocidente de lado, né? Parece que eles estavam realmente meio que caducando, assim, a Square tava assim, ah, deixa quieto, sabe? Tipo, abandonou ali a criança, sabe? E aí eles venderam. Mas, cara, entenda, tipo assim, a Square parece que fez um negócio extremamente apressado. E o que eu tô falando, cara, a Square só tem umas decisões muito bizarras. Ou isso vai dar muito bom pra ela, ou isso vai dar muito ruim. A gente vai falar, sabe? A Square já tinha falado um tempo atrás que estava interessada nesse mercado aí de jogos NFT. Que, pra mim, é um segundo câncer da indústria, junto com jogos como serviço que a Square já tava fazendo também. A Square tá pegando aí dois de uma vez, assim, falando, opa, vamos ficar louquitos aqui, né? Aí, a Square já tava falando nisso. E aí, agora, ela vendeu justamente pra pegar esse dinheiro, 300 milhões, uma pechincha, pra criar jogos focados em blockchain, em NFT. E é, é pra isso que ela vendeu Tomb Raider, justamente pra investir em blockchain. E o que que é isso, jogos de blockchain, caso você não conheça NFT? Basicamente, são jogos que você joga pra ganhar dinheiro, sabe? Mas, dependendo, tem jogos que você investe um dinheiro, tipo o Axie Infinity. Você tem que investir uma grana pra você comprar as coisas dentro do jogo, pra futuramente você render. Então, é meio que fosse um jogo por investimento, sabe? Nessa hype de NFTs, tokens não fungíveis, tem isso daí. Não só em jogos também, como algumas empresas tentaram e deram muito errado, porque os players aí massacraram, como foi uma empresa lá que era detentora de vários jogos índios, até esqueci o nome agora, que tentou criar de Worms, tá? Que tentou criar NFT de Worms e voltaram atrás porque foi, tipo, um desgaste. Todo mundo criticou. E as empresas que meio que tiveram jogos publicados por eles, também foram contra isso. Então, foi um movimento absurdo contra esse negócio de NFT. Então, NFT não são só jogos focados em dinheiro, assim, mas também como são itens colecionáveis. Então, eles podem, sei lá, vou vender uma estátua virtual da Lara Croft em NFT. A Square vai lá e vende isso. É basicamente isso, tá? Então, agora, por exemplo, eles podem investir no mercado de NFT. Provavelmente vai surgir Final Fantasy aí, um jogo de Final Fantasy focado em NFT, ou figurinha do Cloud aí, né? Que você pode comprar a imagensinha do Cloud em NFT. Sim, falando por cima, né? Dando uma previsão por cima. Então, foi basicamente pra isso. Ela vendeu o Top Raider, vendeu o Deus Ex, pra investir no mercado de NFT. Então, né? Jogaram as franquias fora pra isso. E o porquê que eu falo que isso pode dar ou muito certo, ou isso aqui pode dar muito errado, e eu acho que isso vai dar mais errado do que certo. A gente tá falando de empresas ali como a Axie Infinity, que lucra muita grana com isso, provavelmente, né? Pra estarem entrando nesse mercado, é porque é um mercado muito lucrativo. Mas a gente tá falando de uma Square. Não é uma empresa que envolveu e desenvolveu um público já voltado nisso. É uma Square. Ela tem um público que é meio que contra isso, sabe? É um público que torce o nariz quando se fala de NFT. E não tem nenhum problema você gostar de NFT. Mas o fato é que a maioria dos jogadores torcem o nariz pra isso, e é um negócio focado simplesmente pra grana, investir grana e tal. Tipo, você às vezes quer jogar com o som, mas você não quer ficar torrando dinheiro, ou ficar especulando dinheiro. Você não quer fazer jogo como investimento, na maioria dos casos. E por isso que muita gente condena os NFTs em jogos, principalmente jogos de franquias famosas. Ou seja, a Square tá dando muita bola fora ultimamente. Ela tentou investir em games como serviço, que é um meio lucrativo. Mas na maioria dos meios lucrativos são em jogos gratuitos, em jogos pagos. Geralmente não é muito bom, não dá muito certo. São poucos jogos como serviço que dão certo nessa moda de pagar. E falhou. A gente teve Babylon's Fall, Horrível, Marvel Avengers, Horroroso. E por aí vai. Então ela tentou focar nesse meio, não deu certo. Agora ela tá tentando ir para um meio de blockchains aí, de NFTs. O que, se der errado, é mais gasto, mais dinheiro gasto em coisa flopada. E mais dinheiro indo para o ralo da Square, mais a situação da Square vai piorando. Então, eu vejo isso aqui com maus olhos do ponto de vista da Square. E com bons olhos do ponto de vista da Embracer. Como ela deixou esses jogos um tanto esquecidos. Eu espero que a Embracer faça bons jogos. Aproveitando essa compra, que foi para um preço muito bom. E a contrapartida da Square, para mim, foi um péssimo negócio. Porque ela vai torrar dinheiro com jogos que ninguém pediu da sua massa de público. Ninguém quer jogo em NFT. Vai torrar com isso. E vai criar, provavelmente, possíveis flops futuros focados em NFT. Que vai jogá-la mais no buraco ainda. Então, basicamente, é isso a compra. Vai comprar para fazer joguinho NFT mesmo. Que ela falou que estava investido. E ninguém gosta disso. Todo mundo vai zoar isso. E quando sair o jogo dela, provavelmente, vai todo mundo criticar. A não ser que ela faça algo muito incrível. Que ela consiga convencer a galera que esse NFT vale a pena. O que eu acho que é bem difícil, visto os jogos recentes da Square. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Deixo aqui sua opinião. Um grande beijo, um abraço. Um beijo no popô. E tchau.